A preocupação com segurança na Olimpíada não é à toa. Em Londres, terrorismo é uma realidade. Em 2005, um dia após Londres ter sido escolhida como sede da Olimpíada de 2012, a capital sofreu uma série de atentados suicidas. Uma bomba explodiu em um ônibus e mais três no metrô, paralisando a cidade. 52 pessoas morreram, uma delas tia desse jornalista. Nícolas conta que recebeu um telefonema da família dizendo que não sabiam onde estava a tia Gladys. Ninguém conseguia falar com ela. Eu achei que não era nada, que ela estaria bem, mas não estava. Demorou uns dois dias para identificá-la. Para tentar evitar atentados durante a Olimpíada, 850 milhões de dólares estão sendo gastos com segurança. As forças armadas estão preparadas para uma guerra e fazem questão de mostrar isso. 10 mil soldados, helicópteros, barcos e jatos darão apoio aos 20 mil seguranças do evento. A medida mais polêmica foi instalar seis baterias de mísseis terra-ar em locais residenciais da cidade próximos ao Parque Olímpico. Um local é o topo deste edifício, num bairro de baixa renda no leste de Londres. Moradores contam que receberam um panfleto pela porta informando que o exército iria usar o prédio. Alguns ficaram indignados por não haver consulta sobre a decisão. Não é adequado usar um prédio onde moram 117 famílias e mais 117 no prédio ao lado. É perigoso. Não me sinto bem. Vai nos deixar na mira de terroristas. Um grupo de residentes desse prédio entrou na justiça com uma ação no tribunal de Londres para tentar impedir a instalação dos mísseis no telhado. Mas o caso foi rejeitado pela corte e agora os moradores não terão mais opção. Mas não todos que moram ali são contra. Jeff não se importa e diz que tem um lado positivo. Com o exército na área, as gangues que costumavam andar por aqui sumiram. A capital tem lugares perigosos. Além do terrorismo, outro problema de segurança foi exposto no ano passado. Em agosto, o mundo viu um outro lado de Londres. Após a morte de Mark Duggan nas mãos da polícia em Tottenham, protestos pacíficos da família acabaram fora de controle. E o tumulto espalhou por todo o país. Gangues atacaram a polícia e saquearam centenas de lojas. Demorou dias para a polícia conseguir controlar a situação. Enquanto ministros condenavam o vandalismo e culpavam os jovens, Ted Nye, diretor de uma produtora que trabalhava nos bairros afetados pelos distúrbios, decidiu fazer um filme com os moradores, dando uma voz aos jovens envolvidos. Ele conta que fizeram o filme para investigar por que a sociedade chegou ao ponto disso acontecer. Muita coisa contribuiu para a erupção do tumulto, a crise econômica, cortes do governo, a raiva de jovens frustrados, a má relação entre a polícia e comunidades. E também houve muito oportunismo. Tanto os distúrbios quanto o terrorismo refletem problemas na sociedade. Mas Londres mantém uma atitude que vem dos tempos de guerra, em que, apesar de tudo, a vida tem que continuar. No dia seguinte já estava no metrô indo trabalhar. Estamos acostumados às voltas da vida. Isso é a vida na cidade. E a vida na cidade. O que é isso?